A mãe ainda busca entender o que levou o ex-companheiro a abusar de quem ele cuidou como filha. É, sinto ruim, né? Porque a gente confiar muito neles, né? Nos últimos oito anos, a mulher foi casada com um idoso de 84. Após a separação, ela conta que o homem continuou visitando as meninas de 8 e 13 anos. Pela consideração, ela não viu nenhum problema. Ele cuidou das minhas filhas, né? Dois pequenininhas, novinhas, com amor e carinho, que eu não vou mentir, né? E aí de lá pra cá a gente pegou, largou, aí a gente pegou e ele perguntava se podia levar as meninas pra passear. Aí ele tinha esse amor grande pelas meninas, eu falei, pode, né? Porque sempre com carinho, aí eu falei, pode levar elas, mas não leva muito longe de mim. No último domingo, o suspeito levou as pequenas para mais um passeio. O idoso veio com as crianças pra essa praça, a mais ou menos dois quilômetros da casa delas. Aqui, comprou bebida alcoólica em um bar e ofereceu pra adolescente de 13 anos. Foi aí que começaram os abusos. Vários moradores que passavam nas proximidades da praça viram tudo. A polícia foi acionada e o homem de 84 anos preso em flagrante. Para o conselheiro tutelar, as meninas confirmaram a mesma versão das testemunhas. Conversamos ali com as crianças, né? Onde elas confirmaram, né? Elas são as meninas bem desenvolvidas, bem inteligentes, né? Aí elas confirmaram ali toda a situação que aconteceu. E também tem, me parece que nove testemunhas, nove pessoas que foram que presenciaram esse fato. As pessoas ali que de imediato chamaram a polícia militar e o conselho tutelar. As polícia ainda falou assim, senhora não tem vergonha de deixar um idoso com as suas filhas. Eu falei, mas eu confiava nele. Ele sempre viveu oito anos comigo, eu nunca imaginava que ele ia fazer uma coisa dessa. O suspeito está preso e deve responder por estupro de vulnerável e por fornecer bebida alcoólica a menor de idade. A família está sendo acompanhada pelo conselho tutelar e recebendo apoio psicológico. Estamos fazendo um acompanhamento, essa família já foi encaminhada para o CREAS, né? Onde vai ter um tratamento psicológico, inclusive da mãe, né? Das crianças, né? Tendo em vista que ela tinha muita confiança nele, devido à convivência em que viveram, né? Em que adquiriram essa convivência aí, essa confiança. Hoje em dia, o mundo em que vivemos está oferecendo muito risco para os jovens, para as crianças, principalmente para as meninas que são mais vulneráveis, né? Então, assim, todo cuidado é pouco. Temos que observar, né? A população tem o dever, né? De ajudar a zelar dos direitos dessas crianças também. Para a mãe, além da revolta, uma lição de vida. A mulher de 33 anos não desgruda mais das pequenas. Aprender que nunca deixar com ninguém, minhas filhas. Sempre estar ao lado delas, quando precisar, na hora certa, no momento certo. Sempre estar ali, cada dia mais, aprendendo a viver. Porque não é fácil. Quando hai o bar, quando tiveram, vai, 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 vai. E aí E aí